Hoje você está me vendo aqui mais relaxado, uma posição meio incomum para eu fazer os vídeos. Mas é que hoje é um vídeo diferente. Eu fui indicado pelo meu amigo Marcel do canal Minicastel para continuar uma corrente. E o que é essa corrente? É contar uma história sobre videogames. Uma história engraçada, uma história emocionante, mas compartilhar uma história sobre videogames com vocês. Algo que não é muito incomum para mim, apesar que faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo. Afinal, meu canal começou assim, contando histórias que eu tinha com os videogames. Inclusive, eu vou deixar aí nos cards um vídeo que está na apresentação do meu canal. Que é como eu conquistei o meu Super Nintendo. E que tem uma participação muito importante da pessoa que eu vou falar nesse vídeo. Que é a minha mãe, a Dona Helena. Que infelizmente não está mais aqui entre nós. E a minha história é com esse item aqui. Esse Playstation 3, ele é do Brasil. Eu comprei aí no Brasil. E eu comprei mais ou menos em 2010, 2011. Na época, eu tinha um Playstation 2 e um Dreamcast. E para falar a verdade, eu não estava muito mais interessado em videogames na época. Porque eu estava numa época de transição. Fazia uns anos que eu tinha saído do meu emprego. E queria abrir um negócio próprio. E você está ligado, né? Quando você tem um negócio próprio, não é que você tem mais tempo. Pelo contrário, você está praticamente o dia inteiro no trabalho. E nessa época, o Playstation 2 e o Dreamcast eram enfeites. Eu quase não jogava. Até que aconteceu algo diferente. Algo inesperado. Eu comecei a levar minha mãe nos médicos por alguns problemas que ela tinha. Cansaço, essas coisas assim. Também tinha um problema de vista que a gente não conseguia resolver. Ela disse que não enxergava bem. Até que em vários exames, a gente descobriu que ela tinha um linfoma. Um câncer. Quando isso aconteceu, eu parei com tudo para cuidar da minha mãe. Fechei a minha empresa, parei totalmente com tudo para eu cuidar exclusivamente da minha mãe. Era a coisa mais importante que eu tinha a fazer naquele instante. E a minha rotina era ir para o hospital todos os dias para ela fazer a quimioterapia. Levar ela e ficar com ela durante aquele período. Eram mais ou menos 4 horas todos os dias. E quando voltava para casa, eu cuidava dela. Fazia as refeições, essas coisas assim. E aí, com esse tempo que eu tinha, eu precisava de algo para me distrair. E aí, entra em cena o Playstation 2 e o Dreamcast novamente. Mas sabe, eram jogos que eu já conhecia. E eu tinha ânsia de saber mais de como estavam os jogos. Não tinha comprado nada novo no período em que a minha empresa estava funcionando. Foi aí que esse bicho aqui entrou em cena. Depois que eu trouxe minha mãe da sessão de quimioterapia, ela ficou em casa e eu pedi para a minha tia, irmã da minha mãe, se ela podia ficar um pouquinho com ela. Ela disse que sim, foi lá em casa. E eu fui no centro da cidade de São Paulo buscar esse Playstation 3. E vou contar para vocês. Muita gente me ofereceu uma grana para eu vender esse Playstation. Foi mal, foi mal. Voltando, né? E muita gente me ofereceu uma grana para eu vender esse Playstation 3. Eu já tinha o Playstation 4 já. E eu nunca quis vendê-lo. E pelo contrário, eu trouxe ele comigo. Como se fosse um amuleto de sorte do Brasil aqui para o Japão. Mas aí você vai me perguntar, mas por que isso? Por causa do seguinte. Eu era o único que sabia que minha mãe não iria ficar por muito tempo comigo. Quando o médico deu o diagnóstico, ele também havia me contado das complicações que era aquela doença no estágio que estava e como era com a minha mãe. E eu não quis contar isso para ninguém. Tanto que foi uma surpresa muito grande para todo mundo. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito independente. No entanto, nos tempos finais da vida dela, eu fiquei quase que 24 horas por dia junto com ela. Então eu ficava praticamente em casa, sempre com ela. E o que me fez aguentar tudo foi esse bicho aqui. Você não tinha amigos e tal? Sim, essa era a parte legal. O Playstation 3 conseguia me distrair enquanto eu não estava cuidando da minha mãe. E os meus amigos, quando eles estavam de folga ou eles tinham tempo, eu sempre falava, ô, vem aqui, vamos jogar um pouquinho. E eles estavam naquela vibe de trabalho também, apesar de serem meus amigos de muito tempo, também já tinham abandonado um pouco os videogames. Mas o PS3, na época, era um videogame bem difícil das pessoas encontrarem nas casas, assim, né? Aí do Brasil. Então também foi o último resquício de amigos meus aí do Brasil, que têm uma história comigo, de virem em casa jogar também juntos presencialmente. Aí, claro, né? Minha mãe veio a falecer. Aí minha mãe veio a falecer. E aí vem uma segunda época, em que você não tem vontade mais de fazer tantas coisas. Você não vê um norte pra seguir. E eu sempre fui aquela pessoa, sabe aquela pessoa bem preconceituosa, que falava, depressão não existe. Isso é algo que fica na sua cabeça e tal. É uma frescura, é alguma coisa assim. E naquele período eu fiquei extremamente depressivo mesmo. Não queria fazer nada. Aí veio a minha namorada, atual esposa, que foi na minha casa e conseguiu me reerguer. Me fez mudar pra cidade dela. E eu consegui levantar. Nesse período eu tive que desfazer de muitas coisas. Inclusive me desfiz do meu Playstation 2 e do meu Dreamcast com dor no coração. Então esse Playstation 3 virou meu único videogame. Na época, né? Muitas pessoas me ofereceram uma grana por ele, como eu falei. E eu não quis vender exatamente por ele se tornar um amuleto de sorte. Ele se tornar um companheiro. E aí quando eu vim aqui pro Japão, eu fiz questão de trazê-lo. Aqui no Japão ele teve outro papel. Quando eu cheguei aqui no Japão, a casa tava vazia, não tinha nada. Apenas um kit de boas-vindas, dado pela empreiteira e tal. Que era o básico do básico pra você sobreviver. E graças a minha esposa, a gente trouxe uma grana, que eu achei que era muito, mas não foi muito. Quase não deu pra gente se sustentar até chegar o primeiro salário. E a TV... E a TV só tinha programação japonesa. E a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. E nesses primeiros meses, a única diversão que eu tinha era esse Playstation 3. Então todo mundo quer vir pro Japão achando que é mil maravilhas, mas o início é bem difícil, é bem complicado. Porque tudo é muito caro. E naquele período, o videogame era extremamente barato. Eu não precisava gastar nada, só ligar na tomada. Por isso esse Playstation 3, ele é muito importante. Se ele quebrar, se ele... for queimado, se sobrar só um... tiquinho dele, ele sempre vai estar comigo. Por isso que esse PS3 é o item mais valioso da minha coleção. Porque ele foi o meu companheiro aqui no Japão. Ele foi meu companheiro numa transição, numa transição muito violenta que eu tive. Ele foi o último resquício de eu ter amigos na minha casa pra jogar videogames juntos. E o mais importante, ele esteve comigo no momento em que eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, a minha mãe. Pra vocês terem uma ideia, esse Playstation 3 não fica aqui. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu trago ele pra esse local. Ele fica na sala. Eu não jogo na TV da sala, tá? Aí você vai me perguntar, mas por que ele fica lá então? Porque toda vez que eu vejo esse PS3, eu me lembro que tudo isso, todos esses objetos, todos esses videogames, não tem a menor importância quando comparado a uma pessoa que você gosta muito. Por mais que ele tenha lembranças boas, ele me ajudou em todos esses períodos, ele também é uma lembrança amarga. Pois ele também esteve em períodos ruins, em períodos péssimos que eu tive na vida. Eu não gosto muito de fazer vídeos assim, vocês estão ligados. Desde o primeiro dia aqui no canal, eu falei, cara, esse canal aqui não vai ser pra lamentar nada, não vai ser pra falar nada, vai ser só pra divertir. Ou informar, ou divertir, ou fazer qualquer coisa assim. Eu fiquei até relutante em participar dessa corrente e queria até falar uma história engraçada. Queria pegar um item em que fosse algo engraçado. Até mesmo falar do primeiro contato que eu tive com o Super Famicom, que foi extremamente engraçado. Mas, eu pensei, em que momento do canal eu teria oportunidade de falar essa história pra vocês? Eu acho que ia ser muito difícil. Principalmente porque eu sou muito chato em relação ao conteúdo que eu quero colocar aqui. Ele tem que fazer algum sentido. E o Marcel, do Minicastel, me fez, me deu essa oportunidade. E pra falar a verdade, tinha um roteiro pronto já. Como é que foi o meu primeiro contato com o Super Famicom? No último instante, eu achei que tinha que ser algo pessoal. Já que essa corrente é algo pessoal. Uma história pessoal que você tenha com os videogames. E é isso. Bom, agora tem que indicar mais duas pessoas. A primeira pessoa que eu quero indicar é um grande amigo meu. E eu falo grande amigo porque a gente descobre que não precisa conviver muito tempo ou conhecer por muito tempo pra se tornar um grande amigo. E vocês não sabem, é uma pessoa extremamente carismática e engraçada. Tem um canal incrível e é uma pessoa fora do comum. Eu tô falando do Matheus Sics, do canal Outro Castelo. É um cara que literalmente me faz rir aos litros. Quero saber muito uma história de videogame dele. Agora, minha segunda indicação é outro amigo que eu conheci há pouco tempo também. mas esse um pouquinho mais, que é uma das pessoas mais simples que eu conheço. Vou falar pra vocês, eu não via vídeo de caçada, não. Mas quando me falaram pra ver um vídeo do Rony Loco, eu falei, ah, cara, não gosto muito de caçada, mas eu vou ver. Eu simplesmente fiquei viciado nas caçadas do Rony Loco. Ele vai na feira com calma, com tranquilidade, com educação, mostrando tudo com detalhes, sem pressa. Vou falar pra vocês, o meu domingo não fica completo sem uma caçada do Rony Loco. Por isso, essa é minha segunda indicação, canal Rony Loco. Também quero muito ouvir uma história sua. E em todo vídeo, eu agradeço a você que viu o vídeo. E realmente, nessa vez, eu tenho que agradecer muito. Porque esse vídeo se tornou um vídeo pra mim. Pra eu conseguir me libertar um pouco, né? E eu queria muito dividir com você, meu amigo, essa minha história com esse videogame. Que também se entrelaça com a história de algumas pessoas importantes pra mim. Algumas que eu ainda poderei encontrar, outras que, infelizmente, já não vou poder mais. Pelo menos, por enquanto, né? Por isso, eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.